Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode editar um produto. Antes de começar essa videoaula, gostaria de deixar meu agradecimento ao nosso colega Gilmar do Alagoas, que patrocinou esse conjunto de videoaulas. Então, você que está assistindo, se quiser se tornar um patrocinador, é só mandar uma mensagem. Além disso, vou pedir para você se inscrever no canal, que você deixe o seu comentário e ative o sininho de notificações para ficar sabendo das novidades. Bora para a aula, então! Então, assim como a gente tem o excluir, eu vou precisar no DAO também fazer o editar, ok? Então, eu vou pegar aqui public void, aí eu vou chamar de editar, ok? O editar, eu vou precisar passar, no caso, o produto inteiro, porque eu vou editar vários campos. É um pouco diferente, então eu vou passar o produto inteiro, ok? Da mesma forma, eu vou ter que criar uma sessão, criar uma transação, iniciar a transação. Então, eu já vou copiar essas coisas aqui, porque é idêntico. Tanto que, por exemplo, se vocês assistirem a playlist de Spring que eu estou gravando, vocês vão verificar que muitas dessas coisas de tão repetitivo foram suprimidas no Spring. No Spring Data, que usa o JPA, ele não tem essa quantidade de informações repetidas que eu preciso ficar digitando, ok? Depois, eu preciso comitar a transação, confirmar ela e fechar a sessão. Então, a maioria dos métodos que insere, editam e excluem, precisam ter essas cinco linhas, ok? Aí vem o principal diferença, que é a parte de editar. Então, o que eu posso fazer? Sessão.merge, ok? É igualzinho ao Hibernate antigo, quando ele tinha um Hibernate Core, né? Não era o JPA ainda puro. Então, você usa o Merge para fazer o editar passando o produto, ok? Tá. Vamos testar agora, então, como que eu posso testar. Eu vou criar, então, um botão na tela, tá? Vou criar um botão na tela. O botão, ele vai ser muito parecido com o botão de excluir, salvar, ok? Então, se eu quiser, para adiantar, eu já posso criar um botão aqui. Vou chamar ele de, o value dele de editar. Ele vai ter um ActionListener. Eu não fiz ainda o método, mas eu já vou colocar ele aqui. Então, ele vai ser o produto bin.editar, ok? E ele vai ter um update. Tá ficando amarelo no editar aqui, porque eu ainda não implementei o método editar lá no bin, ok? O update vai ser o mesmo. Vai ser no painel de dados e na tabela, ok? Então, ele vai atualizar as mesmas coisas. Vamos agora criar o método lá, então. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o método, então. Public void editar, ok? E daí, eu vou chamar produto.editar. Passando o produto que foi selecionado. Vou chamar o limpar, por quê? O limpar, ele vai limpar o objeto do produto. Vai recarregar para mim as categorias. E vai recarregar para mim os produtos. Porque o editar, ele praticamente mexe na tabela de produtos. Então, eu tenho que atualizar a tabela para trazer mais atual, ok? Então, eu vou colocar aqui produto, limpar, quer dizer, desculpa. Limpar, ponto e vírgula. E colocar uma mensagem, ok? ADD, global info. Colocar uma mensagem. Produto editado com sucesso, ok? Então, vamos testar agora para a gente ver. Então, perceba que o excluir e o editar são muito parecidos, assim, né? A codificação, tá? Até por isso, eu fui um pouco mais rápido para não ficar repetindo a mesma coisa. Então, se alguém chegou na aula de digitar e não passou pela aula de excluir, assistam a aula de excluir que lá eu dou mais detalhes a respeito de algumas coisas que eu digitei aqui, ok? Então, vamos ver, então. Esperar ele carregar. Tá, então, primeiro eu preciso selecionar alguém, beleza? Selecionei. Vou trocar aqui para teste 2, por exemplo. 2, peso 2, categoria B. E vou trocar a data para o dia 28. E vou dar, ó, perceba que ele ficou para baixo, a gente ia corrigir isso. Editar, ok? Diz que foi editado com sucesso. Ficou aqui, ó, teste 2, preço 2, quantidade 2. A validade, a data, lembra que está com um probleminha, mas é o meu MySQL. Não tem nada a ver com a aula de exclusão e edição. É porque, conforme eu falei, eu precisei fazer uma alteração no meu MySQL. E por causa disso, ele está contando um dia a menos. E aqui na categoria, ele mudou para B. Perfeito, ó. Vamos só acertar o botão editar aqui. Vamos acertar o botão editar. Então, aqui, ó, é columns 3, ok? Vamos colocar columns 3. Perfeito, ó. Agora, então, ele vai ficar com os três botões certinhos. Então, com isso, a gente fecha o editar e o excluir. Mas ainda tem algumas melhorias que podem ser feitas. Mas eu vou comentar isso na próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.